Olá gente amiga, ajuda a preservar a natureza, cuida dos pássaros aí na sua região, muitos pássaros que existiam no passado, hoje não existe mais, as pessoas matando, prendendo e acabando com eles, mas se na sua, seu sítio, na sua chacra, na sua fazenda tem muito pássaro ainda, viu, procura assim, cuidar desses pássaros, não deixa ninguém estar pegando, não deixa ninguém estar matando, olha que amor, tão pertinho aqui, tudo mansinho, mas por que? Eles sabem que eu não vou fazer mal com eles, já amanhece o dia tudo cantando aqui na chaca, aquela felicidade, vão de barro, sabiá e muitos outros pássaros aqui, de maneira que é uma alegria aqui, olha o barulhão com que você está cantando aí, é muito bom isso aí, enfeita o lugar, enfeita o nosso Brasil, e a gente fazendo assim, né, Deus com certeza retribui para nós, né, em tudo que nós achamos, fazer, nós vamos ser uma pessoa abençoada, deixa eu rodar o pé de pinho aqui para vocês verem aqui, olha, o Garnizé está cantando para sair na foto, olha para vocês verem gente, isso aqui é uma gaia só, olha como que produz, mas quer dizer, recompensa do amor que a gente retribui ao próximo, os pássaros e assim por diante, aí olha, como que ela está bem tranquila ali, olha o Garnizé cantando para sair na foto, ele está ouvindo minha voz, aí ele quer sair na foto, como ele não pode sair na foto aqui, ele está cantando para sair a voz dele, falou gente, amigo, vamos cuidar dos pássaros aí com muito carinho, com muito amor, um abraço com muito respeito do seu amigo Orlando Costa aqui, olha, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.